Bom dia, ouvintes! São meia-noite 22 da madrugada deste domingo 30 de setembro deste ano de 2018. Estamos aqui acompanhando os trabalhos das equipes da Polícia Militar da cidade de Araxá, equipe do 37º Batalhão de Polícia Militar aqui de nossa cidade, onde na noite de sábado, início da madrugada de domingo, a Polícia Militar realizou a prisão e apreensão de algumas pessoas envolvidas supostamente em contráfico de drogas em nossa cidade, de menores apreendidos, bem como também maiores presos. Foram apreendidos certa quantidade de droga, também balança de precisão, dinheiro, materiais utilizados no embalo e preparo da droga, as equipes Tático Móveis do 37º Batalhão de Polícia Militar de Araxá, no combate intenso ao tráfico de drogas em nossa cidade. E o Cabo Rezende, e o Cabo Francino, desculpa, do 37º Batalhão, equipe Tático Móvel, fala pra gente como foi o trabalho nessa ocorrência que culminou na prisão e na apreensão dessas pessoas. Bom dia, Tardelli! Bom dia ao pessoal aí que te acompanha! Tardelli, essa ocorrência começou no sábado, bem na parte da tarde mesmo, ok? Nós já estávamos monitorando o menor infrator, esse mesmo menor infrator que nós já prendemos em data pretérita por tráfico de drogas. Nós já estávamos, como se diz, caçando ele quando tivemos oportunidade. Quando chegamos próximo à casa dele, deu pra ver que ele estava no preparo, estava dolamo, picando a droga. Diante do flagrante, né? Nós adentramos, fizemos um adentramento tático, onde o menor infrator foi mobilizado. E em cima, lá no local que ele estava picando a droga, foi encontrada a referida droga, a balança de precisão. Parece que é um porcelanato, né? Não, 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 isso foi na segunda. Na segunda, é isso. Foi na casa dele lá, essa primeira. Foi encontrada aproximadamente ali uma pedra maior, com 26 gramas aproximadamente, que se divididas, pressionadas, renderiam aproximadamente umas 76 pedras. Além dessa pedra, tinha já as picadas ali, mas foi na quantidade de 28 pedras. Mais duas buchas de maconha, a balança e duas buchas de maconha, a gente falar, nem uma certa quantidade de dinheiro. Então, para a população entender, Francino, essa foi a primeira ocorrência no bairro... Sim, no bairro Abolição. No bairro Abolição. Aí, diante das informações que nós temos, que as pessoas passam através da denúncia ou através dos policiais, chamamos apoio do Serviço de Inteligência e também da viatura da Unha Trescia, comandada pelo CPU do Tenente Carlos. Nós esperamos, fazemos a campana de um outro cidadão, que é o maior de idade. Quando ele chegou, nós fomos lá. No momento que nós chegamos, dentro do quarto desse cidadão, teria dois menores, onde estaria picando, onde estaria esse porcelanato que estava usando como mesa, onde estaria picando a droga. E já no bairro Fertiza. E já no bairro Fertiza. Aí, no bairro Fertiza, ele tentou, o maior tentou, desfaz uma droga que está na mão, mas foi contido, foi capturado, o negócio todo. E diante da droga lá, foi arrecadado aproximadamente, em um total, de mais de 200 pedras de crack. Além de maconha, ok? Dinheiro também. Mais de mil reais em dinheiro. Um monte de dinheiro lá, arrecadado lá, ok? E, além de depósitos bancários, de pessoas que já estão presas em presídios, que serão passadas aí para a polícia judiciária, para que se eu vejo acompanhamento desses depósitos bancários, ok? Sabemos que todos ali, principalmente o primeiro frator e o menor frator, e o segundo, que é o que teria distribuído essa droga para o menor, ele não trabalha. Então, sem justiça, então, talvez essa suspeita, Francine, de que esses depósitos possam ser oriundos das próprias pessoas que estão aí presas no presídio de Araxá, comandando o tráfico de dentro do presídio. Não é suspeita? Sim, não é suspeita. Ele tem que passar isso para a delegacia lá, ok? Ver se esses caras estão presos aqui ou não, se não estão presos, que são contas bancárias, e já caberia para o judiciário aí, ao pedido do Ministério Público, do judiciário, para poder ter mais elementos que possam embasar a prisão. Mas ele já é conhecido, há um grande grupo, né, que eles gostam de traficar aqui, mas a polícia militar, então, é de olho sempre neles. E hoje eles caíram. Cabo Francino, um dado preocupante, estou aqui com acesso aqui às informações dessas duas ocorrências, tanto em bairros diferentes, setores diferentes, norte e leste, né, leste é isso mesmo, o prestígio é, chega a ser leste? Acho que chega a ser leste. Leste, né? Dois menores de 16 anos, 17 e um de 22 anos, é preocupante isso? Ah, é assim, é que, é isso que a gente pede para os pais, ou os pais, ou quem toma conta, as adolescentes, as crianças, que realmente tomam conta. Vejam, policiem eles, com o que eles estão andando, o horário que estão chegando, porque, sei lá, se vocês não adotarem realmente a criança, o traficante vai adotar. Tanto como um desses menores, porque ele falou, ah, isso para mim não dá nada. Então, a nossa lei, está aí para ver o ECA, o Estatuto de Criança e Adolescente, nós temos que cumprir a lei. Ok? Então, infelizmente, nós sabemos que esses traficantes, esses varejistas, que a gente chama de varejista aqui no momento, que tem uns atacadistas, né, são aqueles caras que já estão lá dentro da fronteira. O que nós combatemos aqui, que a nossa função, seria esses atacadistas, que você chega em cada bairro, uma rua, um trafica, o outro trafica, um não pode passar, o outro não quer passar, e nós estamos sempre monitorando esse pessoal. E esses maiores, eles sabem que o menor é mais fácil de ser iludido, de querer achar um grupo para participar, né? Aquela status de, né? Que status, que pseudo status, que é alguma coisa. O famoso vida louca. Para mim, isso não é vida louca nenhuma. Vida louca, para mim, é o cara que levanta às 5 horas da manhã, pega a marmitinha, vai lá trabalhar, que vai lá enfrentando o seu dia a dia, tentando matar o leão uma vez por dia para poder ter dignidade. Isso, para mim, é vida louca. Esse cara aí é perdido, ok? Então, infelizmente, o que está acontecendo é essa realidade aqui. Mas não cabe somente que o trabalho é por isso. Cabe o serviço repressivo, que é o nosso caso, o nosso portfólio de combate à criminalidade, mas também cabe o social, que começa desde a família, começa desde a escola, começa no próprio município, ok? É que podemos ajudar, que essa guerra a gente sozinho não dá conta. Nós temos que unir os familiares, unir autoridades municipais, estaduais, para que possam fazer alguma coisa, que infelizmente está acontecendo. É muita droga rolando, muita coisa envolvida. No cune, né? Sim. Onde tem droga, tem arma de fogo, onde tem droga, tem dinheiro, tem morte, seja por ponto de venda, seja no combate contra a polícia. Prostituição. Prostituição, essa coisa toda, né? E até a confião de menor que a gente vê ali, né? Mas nós estamos sempre sempre aí, nós não vamos abaixar a guarda contra a criminalidade. E sempre que precisar, a polícia militar vai atuar, e atuar com toda a força que é necessária, peculiar à polícia militar. Trabalho com vocês 24 horas, Francino, como também aí todo o efetivo do 37º Batalhão, seja o E3, demais policiais militares, polícia civil e tudo mais. E dói, quando a gente vê uma situação como aquela ali, a gente vai se preservar para não mostrar as imagens que a gente está acabando de se ver ao nosso lado aqui, que são quatro mães. Estão ali de uma forma ou de outra sofrendo com a situação em que os filhos se encontram. É triste ver isso. É triste, porque a gente é pai também, a gente vê, às vezes, pai e a mãe mais um máximo, né? E é uma situação triste, né? Que o filho aí, o que eu estava, vai para a cadeia, vai para a seragem, no caso menor, ou pode ir para o cemitério, ou pode ficar em uma cadeira de rodas, né? Porque a gente fala quatro C, o famoso quatro crime. Crime já entrou, primeiro. Segundo C, cadeia. O próximo é cadeira de rodas ou cemitério. Essa vida aí não tem volta mesmo, não vale a pena. Não vale a pena mesmo, ok? Peço aos pais, aos responsáveis, vigiem seus filhos mesmo. Não deixem sozinhos. Mostrem carinho, mostrem amor, mas façam o papel de pai e mãe. Porque amigos têm demais. E a maioria das vezes que a gente vê na nossa experiência, é os amigos que levam por esses locais errados, ok? Não dizendo que os pais que estão aqui não estão fazendo isso, né, Francine? Deixando bem claro isso. Não, claro. Cada caso... Falando genérico, né? De todo o sistema. Sim, às vezes a gente vê o rosto da pai e da mãe aqui, você vê que o sofrimento que eles tentam ver, são pessoas que trabalham bastante, são trabalhadores que dão exemplo para eles, mas eles não querem esse tipo de exemplo. Se eles não quiserem, como a gente pode forçar isso? Então a gente sempre ajuda, orienta os pais a procurar ajuda, seja psicológica, seja psiquiatra, seja religiosa, seja legal dentro da justiça, junto ao Ministério Público, junto ao próprio, a justiça nossa aqui com o Renato Zupo, a gente sabe o trabalho que eles fazem, patentando até arranjar emprego com esses meninos, ok? A PAC, nem vários outros, né? Tem um pessoal que acompanha bastante eles aí. Como disse, o nosso serviço, sozinho nós não damos conta, ok? É como dizia o Michael Jordan, né? Talento individual ganha em jogo, mas trabalho em equipe, vence campeonatos. Então a gente precisa aí da ajuda de todos para combater ele. É triste, é ruim fazer isso, mas é o nosso serviço, essa é a vocação que eu e meus companheiros aqui, da Polícia Militária do 37, fazemos. Nós levamos, nós buscamos, um prato onde ele estiver, entregamos à justiça, para que ela tome as devidas meios legais, providências que devem ser feitas. O nosso papel é isso, ok? E o trabalho não para? Só denúncia chegar, Francino? Não, não para, pode passar denúncia, pessoal. Nós somos, se o crime trabalha 24 horas, não sou eu que vou trabalhar pouco, pelo contrário, nós estamos 24 horas, direto as equipes, estão sempre rodando aí, estamos sempre atuando, e vamos prender mesmo. Nós vamos pegar, com toda certeza. Ele, o frator, ele tem que saber o que nós estamos de olho. O que eles menos esperarem, nós estamos chegando perto deles, ok? Então está aí o Cabo Francino, do 37º Batalhão de Polícia Militar, aqui da cidade de Araxá, equipe estático móveis, aqui de nossa cidade, combate aí, diuturnamente, a criminalidade em nossa cidade. Também temos ali, o Sargento Resente, que está ali fazendo Reds, o Noqueira, e demais policiais militares. É a equipe velada, do 37º Batalhão de Polícia Militar, que a gente, por segurança, não cita os nomes, dos mesmos, né? Trabalha aí, durante o dia, de forma velada, né? Descaracterizada, e tudo mais. monitorando pontos de tráfego e denúncia. Fica aí o nosso abraço, e a qualquer momento, a gente volta, trazendo mais informações do mundo policial para a cidade de Araxá e região.